Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Hoje nós vamos treinar a pronúncia da palavra Thursday. Thursday, 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 Thursday. Let's get started! Thursday significa quinta-feira. Para pronunciar o TH, coloque a ponta da língua entre os dentes superiores e inferiores da frente, e sobe o ar enquanto a língua retrai. Apesar da posição da língua, dos dentes e dos lábios ser a mesma, o TH ainda pode ser pronunciado de duas maneiras diferentes em inglês. O que muda é apenas a vibração na garganta. O TH em Thursday não produz vibração na garganta. É aqui na frente da boca com a saída de ar. Coloque a mão na garganta e perceba que o ar sai pela boca sem vibrar aqui tanto, né? Então, THURSDAY. Repita agora as frases em inglês. Quinta de manhã. Thursday morning. Thursday morning. Quinta tarde. Thursday afternoon. Thursday afternoon. Quinta noite. Início da noite. Thursday evening. Thursday evening. Final da noite na quinta-feira. Thursday night. Thursday night. Observem as saídas de ar. TH, TH, TH. Quinta passada. Last, Thursday. Last, Thursday. Próxima quinta. Next, Thursday. Next, Thursday. Esta quinta. This, Thursday. This aqui é o TH forte, roseado. This, Thursday. This, Thursday. That's it for today. Thank you so much for watching the video. Agora, faça uma frase aqui embaixo nos comentários usando a palavra THURSDAY e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore o seu inglês aqui no YouTube. Siga também o Melhore o seu inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o seu inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Milton. Um grande abraço and see you next class!